Música Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de amar Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Música Deus me ama tanto, me entregou o seu filho, para morrer em teu lugar Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim Max ... ... Obrigado.